Vamos adicionar 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de banha de porco, 1 cebola cortada em meilua e 3 dentes de alho laminados. Vamos levar ao lume e deixar refogar um pouco. A nossa cebola já alourou e vamos juntar 200 ml de polpa de tomate, 400 ml de cerveja, 100 ml de vinho branco, 1 colher de sopa de massa de pimentão, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de café de cominhos moídos, 1 colher de sobremesa de pimenta branca e 1 colher de sopa de sal grosso, 2 malaguetas secas. Então o nosso molho já esteve a cozinhar durante 15 minutos, vamos agora triturar tudo. E adicionamos 50 ml de whisky, 50 ml de vinho do porto tinto, 2 folhas de louro e deixamos cozinhar por mais 10 minutos. E o principal segredo para fazer essas bifanas é usar bifanas muito fininhas. E deixamos cozinhar mais meia hora. E enquanto as bifanas estão a cozinhar, vamos juntar o sumo de meio limão. E aqui estão as nossas bifaninhas prontas a saborear. Vamos a elas! Tchau! Tchau!